Eu vou passar a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo eu não vou também estar apontando o dedo, porque eu não sei, Michel. Não, tal coisa, isso aí tá errado, entendeu? É isso, é isso as coisas. E eu acho que quem não tava lá no meio não deve nem abrir. E numa conversa agora à tarde com Michel, né, sobre a expulsão da Vanessa, sobre o que aconteceu entre o Davi e a Vanessa, Matheus se posicionou e se posicionou muito bem. Sim, tanto é que o favoritismo do Davi parece que está começando a perder força e o Matheus está começando a ganhar, minha gente. Por ele ser sensato, por ele ser honesto, por ele não achar confusão, por ele se posicionar no momento certo. Então, o favorito agora parece que está se tornando o Matheus, o que todas as redes sociais já estão apoiando, já está dizendo, minha gente. Não sou eu e sim as redes sociais. Se vocês forem ver, Matheus está se tornando o favorito ao grande prêmio de 3 milhões de reais do BBB 2024. O povo achou que foi vitimismo tudo o que o Davi fez e causou a expulsão da Vanessa. Não que eles estejam defendendo a Vanessa, mas da maneira que foi, todo mundo parece que está começando a achar que o Davi se fez de vítima. Qual é a sua opinião? Obrigado. Obrigado.